E você que achava que já tinha visto de tudo aqui na Automec, não viu não? Agora você vai conferir a segunda parte do evento. E aqui no estande da Philips eu tô com a Juliana, que é a gerente de marketing. Ela que vai contar pra gente primeiro as novidades aí no mercado que vocês estão apresentando na Automec. Isso. A gente trouxe aqui pra Automec 2013 dois lançamentos principais. Um que é a nossa lâmpada pra faróis, a nossa linha de lâmpadas pra faróis, que se chama Extreme Vision, que oferece 100% mais luz pros consumidores, pro motorista, sem ofuscar o outro motorista ou as motos, os pedestres que estiverem na estrada. Essa lâmpada que você tá falando é essa aqui que a gente tá vendo? É essa? Entendi. E quais mais novidades também? A gente também trouxe a nossa linha de LEDs retrofits, que são lâmpadas em LED, que você pode tirar a lâmpada que veio original no seu carro de sinalização e substituir por essa tecnologia de LED. E o nosso LED, o diferencial dele é que ele atende todas as normas de lâmpadas. Então você não oferece nenhum risco à segurança, ao trânsito. Por exemplo, se um outro motorista usa um LED que não é tão bom, ele pode dar uma seta, por exemplo, e o outro motorista não vai nem conseguir enxergar. Com o nosso LED, a ótica, ela é atendida. Ele vai sofrer algum acidente, enfim, ter algum problema. Então, quais são os principais diferenciais do LED de vocês para os LEDs comuns aí do mercado? Todos os nossos LEDs, eles oferecem mais luz. Então a gente tem algumas linhas ali que oferecem cinco vezes mais luz. Além disso, a gente fez um projeto para ele atender a ótica, que foi desenvolvida no farol, para a lâmpada tradicional. Então esse é o grande diferencial. Vários LEDs que existem no mercado, a baixo custo, eles não pensam na norma, na ótica do farol. Então é um risco para a segurança das pessoas. Juliana, com tanta tecnologia que existe hoje, existe alguma que permite avisar o motorista quando a lâmpada está quebrada, para ele fazer essa troca? Existe sim. Bom, todos os carros, quando a lâmpada está queimada, aparece já no painel, né? Mas nos novos carros, eles têm sempre tentado colocar um aviso de que houve uma falha no sistema elétrico do carro, quando a lâmpada está queimada. Muita gente compra lâmpada de má qualidade e pouquíssimo tempo depois, já está com o aviso de pane elétrica no computador de bordo. O que os novos carros, os novos modelos têm feito, não é só avisar que a lâmpada está queimada, é uma falha no sistema elétrico que ele avisa, o IPC, e com isso a pessoa busca uma concessionária, uma oficina mecânica para verificar o que é isso. E o ideal é que você não ande com a lâmpada queimada, porque daí você está colocando em risco a sua vida, das pessoas que estão com você e de todo o trânsito, né? Seus outros motoristas. Juliana, eu sei que a Philips tem uma novidade também na iluminação automotiva por LED. Conta pra gente. É isso mesmo. Bom, a gente está lançando a nossa linha de LEDs, retrofits, e vários carros mais novos, quando eles utilizam o LED, o computador de bordo dele detecta que a lâmpada está queimada, quando na verdade não é isso, é porque o LED consome muito menos da potência e da corrente do carro. Então o que a gente fez, a gente integrou em algumas das nossas lâmpadas um canceller, ou a gente vende ele separado, pra que você instale ele no seu carro e o computador de bordo não aponte que a lâmpada está queimada. Ele entenda que está funcionando, que está tudo correto com o carro. Exatamente. Entendi, muito interessante. Qual que é? Esses aqui são alguns exemplos que ela está mostrando pra gente. Essa daqui é a nossa lâmpada pra pisca, ela é laranja, ela oferece mais luz do que uma lâmpada de filamento normal, cinco vezes mais luz, então ela fica muito mais brilhante, a gente tem ela acesa aqui embaixo, e daí dentro da caixinha dela, ela já vem com esse canceller junto. E a gente tem também no nosso modelo aqui na... E é de fácil instalação esse canceller? Muito fácil. A lâmpada, você simplesmente tira a lâmpada de filamento, substitui pelo LED e instala ali no fiozinho que sai o canceller. É muito simples e qualquer... Nós mesmas conseguimos fazer. Essa daqui é a nossa lâmpada, ela é a lâmpada vermelha, que ela serve pra luz de freio e luz de posição traseira. Essa daqui, o canceller não vem nela, mas a gente tem ele como acessório independente. E a gente também tem a luz de posição frontal, que é a lanterna do carro, e iluminação interna em LED. E daí a gente tem essas duas lâmpadas em três temperaturas de cor, 4.000 Kelvin, 6.000 Kelvin, 6.700. Então a pessoa dentro do carro, ela pode ter o LED e ela vai enxergar muito melhor. Se ela deixar cair alguma coisa dentro do carro, ela vai encontrar com certeza. Isso é importante. Legal também que tem um comparativo aqui, é isso, né? Da luz convencional e a luz com o LED ainda. É. A gente tá tentando mostrar aqui, quando a gente usa o LED, que ele realmente projeta mais luz. E por isso é bom pra segurança das pessoas no trânsito. Muito interessante. Muito obrigada aí pela explicação. Uma ótima feira pra vocês e a gente continua agora com o evento. Estamos agora com o Paulo, proprietário aqui da Indeco, que ele vai explicar pra gente um pouco sobre comando de válvula. Primeiro eu queria te perguntar, que agora o pessoal ficou mais esperto aí com a inspeção veicular pra deixar o seu carro aí em ordem. O que comando de válvula ele pode interferir nisso? Olha, o comando de válvula, na realidade, você tem o câme de escape ou de admissão. Um grande problema que tem é que com o passar do tempo se ocorre um pequeno desgaste na crista dos câmes. E se você tem um desgaste, consequentemente, você tem uma dimissão com menor, você tem uma perda de potência. E também no escapamento. E isso realmente muda a relação de mistura combustível-ar e, consequentemente, os gases que saem não estão com uma queima correta. Então, hoje você tem muitas pessoas entendendo esse detalhe. Embora visualmente você olhe um comando de válvula e pareça que não tenha nada, eles chegaram à conclusão que tem um momento torçor, as válvulas não estão abrindo de maneira correta e, às vezes, nos enviam pra fazer uma análise ou uma retífica e verificar realmente. E, realmente, se constata, principalmente na linha diesel, que a redução de emissão de gases é muito grande, o que faz que os velículos sejam aprovados. Então, hoje, as pessoas estão optando por trocar o comando ou retificá-lo para corrigir esse pequeno. Porque, antigamente, o pessoal, às vezes, olhava simplesmente, dava uma polida e montava. Só que você imagina, se você tem um desgaste na admissão, você não admite, tem perda de potência. E, se você tem um desgaste no escapamento, você consegue fazer com que a temperatura do motor suba, consequentemente, consome óleo, sai menos gases. Então, todo esse conjunto afeta e muito a emissão. Então, a inspeção veio para tentar melhorar o meio ambiente. Para amenizar um pouco, né, esses gases poluentes que o carro libera. Exatamente. E a Indeco está participando com essa colaboração com o meio ambiente. Entendi. Muito bom. E vocês também produzem comando de válvula para caminhões, é isso? Sim. E vocês estão presentes aí na Fórmula Truck? Conta para a gente. Na Fórmula Truck também. Aí, já o problema de emissões não é um problema. Na realidade, é ganho de potência. Então, nós fazemos modificações de perfis, buscando justamente uma eficiência de potência. Se esquece a parte de emissões e vamos buscar potência. Aí, você tem aumentos de levante de válvula, aumentos de admissões, escapamento. São projetos que, às vezes, o próprio equipe de corrida nos traz. Ou, às vezes, desenvolvemos juntos, né? Então, são para as linhas Mercedes, Scania, Volvo. Hoje, a linha MAN, que também está entrando, que é internacional, no mercado de Fórmula Truck. Também já estamos fazendo alguns desenvolvimentos. Então, quer dizer, é um mercado que tem bastante procura hoje, que é uma categoria bem conceituada, bem profissional. Entendi. Está sendo cada vez mais conhecida também a Fórmula Truck. Inclusive, já internacionalmente hoje, que a Fórmula Truck tem uma equipe boa. Estão trabalhando com bastante, vamos dizer, profissionalismo. Trabalhando além do eixo também do próprio motor. Hoje, se trabalha também no eixo da bomba injetora também. Então, quer dizer, está se preparando até o eixo comando de válvula da bomba injetora para ter melhores eficiências também. Entendi. Muito obrigada pela entrevista, Paulo. Obrigado a você por nos visitar. Estamos aqui no estande da Iguaçu para falar com o Afonso. Ele que vai explicar para a gente um pouco sobre os componentes deles de arrefecimento. Qual o diferencial dos componentes da Iguaçu para os outros no mercado? Bem, a Iguaçu é uma empresa 100% nacional. Fabricamos produtos para toda a linha leve hoje. Hoje, teremos as linhas, tanto os carros que já tem montadora interna, como também os importados. Hoje, praticamente, a linha mais forte hoje que nós estamos trazendo para esse evento é a linha da Ford, que ele tem um sistema flex, onde você tem dois tipos de abertura desta válvula. Ela é uma parte da eletrônica, quando está em um modo de álcool. Quando o combustível é gasolina, ele abre mecanicamente. E o nosso grande diferencial é a qualidade. Estamos 100%, estamos juntos com o carro 100% e a linha pesada, também, caminhões 100%. Então, todos os nossos produtos saem 100% testados para que o consumidor final tenha um produto de qualidade. Entendi. E vocês também são especialistas em outros componentes. Quais são eles? Sim, nós somos especialistas no controle de temperatura do veículo. Então, nós temos uma linha de sensores, que atende, tanto fez a leitura da água do motor, que é muito importante. Inclusive, é um item de segurança, porque se ele não estiver bem colocado, ele pode dar uma leitura de um painel, e o carro aquecer, queimar a junta do cabeçote e travar o motor. Então, além disso, ele é um produto de segurança. Temos a linha também dos termos, que faz o controle do radiador. E entramos na linha de injeção também, mais propriamente dita. São os bicos injetores. Entendi. E a parte de bicos, qual é o diferencial de vocês? O que o mercado normalmente nos pedia é que tivesse um produto com os conectores um pouco mais resistente. Aquilo que vem encontrando no mercado, eles quebravam, inclusive, na hora da montagem. Não só na troca, mas quando ia ser aplicado, ele quebrava. Então, nós trouxemos para o mercado um outro conceito, com esse conector um pouco mais reforçado. E essa aceitação foi muito positiva. E agora estamos trazendo mais alguns modelos, inclusive, são linhas da Magnete Marela e da Bosch. Somos concorrentes dele hoje, somos fabricantes nacionais. Legal, Alfonso. Obrigada pela entrevista e parabéns aí pelo estande. Muito obrigado. Eu que agradeço. Segurança também é muito importante. Por isso, eu vim conversar com o Alberto aqui da Dialp, que vai mostrar para a gente um pouco sobre os produtos que eles estão lançando na feira. Bom, a Dialp está há 15 anos no mercado e ela está lançando nessa feira os dispositivos de retenção para crianças, os populares cadeirinhas. Então, o diferencial desse produto que a gente está lançando é o modelo Fênix, que ele atende. O diferencial desses é só o padrão de tecido mesmo, mas é sempre a mesma cadeirinha. Ela é composta por um sistema de cinto de quatro pontos, com a união central. Tem um protetor para as partes íntimas das crianças, tem três padronagens de tecido, um neutro, um feminino e um masculino. E esse modelo Fênix, ele tem um diferencial que é o seguinte, ele atende os três grupos de massa, ou seja, de zero até 15 quilos, de 15 quilos até 25 e de 22 a 36. Uma criança de qual idade ela pode usar essa cadeirinha? Depende.